Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça A canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça A canção do vento não se cansam de voar